Tudo que há em mim Quero te oferrar Mas a vida é pouco eu sei Se comparado ao que tem Não sou alegre, Senhor Mas meu amigo me tornei Te amarei Não importa Não me falo assim A circunstância Adorarei Só pedi a ti, Jesus A circunstância A circunstância A circunstância A circunstância